Eu ouvi esse também pela Cida Barreto, vai lá. Eu vou contar que assim, sempre o meu desejo foi falar sobre suicídio nas universidades, né? Pra gente ter manejo terapêutico, né? De pessoas que queriam se matar. Até pra eu lidar e elaborar e tentar compreender uma coisa que talvez eu não vá compreender, é uma gestalt inacabada mesmo, né? As questões do suicídio. E aí eu lembro que eu sempre busquei, né? A formação em psicologia, inclusive, pra lidar com pessoas que queriam se matar. Uma das minhas primeiras clientes de consultório, portanto, que eu tava sendo paga, né? E eu queria fazer a coisa bem feita, né? Porque como todo um recém-formado precisa fazer isso, né? Ela chega e fala assim, eu tenho transtorno bipolar. Eu falei, tá tranquilo, porque eu vou estudar bastante, vou fazer. Bom, alguns meses depois, minha gente, ela chega e ela fala, eu quero me matar. Eu lembro que eu falei assim, Cida, eu preciso de uma sessão urgente, pelo amor de Deus, porque assim, minha cliente falou uma coisa que eu tô desesperada, embora sabendo que todo o trabalho que eu tinha feito, né? Era pra lidar com pessoas que queriam se matar. Bom, primeira vez, a primeira constatação. Às vezes a gente vive aquilo que mais a gente tem medo. E a gente precisa atualizar quando a gente tá vivendo, que a gente já tá enfrentando, não é que vai enfrentar. Bom, segunda constatação. Foi que nada é por acaso, nenhum cliente vem em vão, né? Todo cliente tem o terapeuta que merece e vice-versa. E a terceira constatação foi o que eu aprendi com a Cida, porque eu desesperada, eu falei, não é mamãe, não é mamãe, Cida. Eu sei que minha cliente não é mamãe, mas eu tô vendo como se fosse a minha mãe. Não é possível que eu vou ter uma cliente desesperada, porque eu não vou conseguir salvar a minha cliente, eu não vou conseguir dar conta disso, não vou conseguir atender. E a Cida falou, Carina, eu vou te contar um mito que chama mito do curador ferido, tá? E aí, se você quiser, também tem o mito do Quirom, tá? Ou Asclepium, tá bom? E ela conta do jeito dela, ela fala assim, era uma vez que tinha numa aldeia um curandeiro que curava as pessoas atrás de uma cortina. E todo mundo era curado por esse curandeiro, até que chegaram e olharam atrás da cortina e viram que esse curandeiro tinha uma chaga enorme na perna. Ao que ficaram indignados, perguntaram para o curandeiro falando, como é que você consegue curar tantas pessoas assim, com esta chaga enorme? E aí ele responde, eu só consigo curar as pessoas porque só eu sei a dor que eu sinto. Tem uma coisa linda que eu aprendi com Maria Cecília Pérez do Souto, minha professora amada, e eu gosto muito, porque a Maria Cecília, para mim, foi um ícone na gestalt terapia. Ela sempre falou que o gestalt terapeuta tem que ser guardião do foco. Qual é o nosso foco? O bem-estar do cliente, não o nosso.